Música Oi, que coisa mais linda, cheia de graça É ela, menina, que o velho me passa Do doce balança no meio do mar Moça do corpo do lado, do sol de uma limpa O céu amassado é mais que um poema É coisa mais linda que já me passa Ah, o que joga sozinho Ah, o que doido é tão triste Ah, a beleza resiste Ah, a beleza que não é só minha Que tá em casa sozinha Ah, se ela soubesse quando ela passa O mundo sanguenta, cheia de graça E fica mais linda por causa do mundo O mundo sanguenta, cheia de graça O mundo sanguenta, cheia de graça O mundo sanguenta, cheia de graça Oh, I can't remember what's walking in When she passes, each one, she passes, goes on When she walks, she's like a sun, but a swim so cool and Swing so gently that when she passes, each one, she passes, goes on Oh, but he watches so sadly Oh, can he tell her he loves her? Yes, he would give it a blessing But he'd say when she walked in the sea Oh, she looks when you hit her back in Don't and I'm young, nobody, the girl told me But I remember what's walking in When she passes, I smile, but she doesn't see She doesn't see No, I can't see No, I can't see No, I can't see No, I can't see Música